A ditadura militar no Brasil passou por três fases diferentes ao longo de seus 21 anos. A primeira foi a legalização do regime autoritário por meio de decreto-lei e de uma nova Constituição. A segunda etapa foi de recrudescimento com a repressão e com a violência estatal contra os opositores da ditadura. E a terceira fase é a fase de reabertura política com a lei da anistia e o movimento pelas eleições diretas para Presidente da República. Desde o início, os militares sinalizaram que estavam no comando. Foram eles quem escolheram os ministros, entre os quais predominavam os fardados, um espaço modesto para os civis que participaram do golpe. Imediatamente foram revogados as leis e os decretos do ex-presidente João Goulart, como a nacionalização das refinarias de petróleo, a desapropriação de terras públicas para a reforma agrária e, um pouco depois, a lei que controlava a remessa de lucros das empresas estrangeiras. A resistência popular ao golpe começou a se manifestar nas eleições de 65, para governador em 11 estados. Os candidatos do governo foram derrotados em cinco deles, Minas Gerais, Guanabara, Santa Catarina, Rio Grande do Norte e Mato Grosso. Em represália, o governo golpista impôs um endurecimento, que resultou no ato institucional número 2, o AI2, de 27 de outubro de 1965. É anunciado no preâmbulo, não se disse que a revolução foi, mas que é e continuará sendo. O AI2 determinou que a eleição presidencial passasse a ser indireta, extinguiu os partidos, reafirmou as cassações e a suspensão de direitos políticos, transferiu para a justiça militar os julgamentos de civis pela lei de segurança nacional e ampliou os poderes arbitrários do presidente da república para impor estado de sítio e intervir nos estados. Também determinou a criação de apenas dois novos partidos. Um, evidentemente, de apoio ao governo, que seria a Aliança Renovadora Nacional, a Arena, e o outro, de oposição, dito eles, responsável, que foi o movimento democrático brasileiro, o velho MDB. O ato institucional número 3, o AI3, promulgado em fevereiro de 1966, tornou indiretas também as eleições para governadores dos estados. Com cassações, prisões e pressões, o regime conseguiu criar um clima de constrangimento durante as eleições. E a Arena, o partido do governo, ampliou sua hegemonia nos estados, no Congresso Nacional e nas Assembleias Legislativas. Na sucessão presidencial, o general Costa e Silva, após bem-sucedidas articulações entre os militares, impôs sua candidatura e foi eleito de forma indireta pelo Congresso em 1966. Outra decisão do governo à época foi a de revogar a Constituição de 1946. Castelo Branco decretou, então, o ato institucional número 4, pelo qual convocou extraordinariamente o Congresso, que estava em recesso, para aprovar o projeto da nova Carta Constitucional. Além disso, a Constituição liberticida, como foi chamada por seu caráter autoritário, estabeleceu eleições indiretas para presidentes e governadores, e determinou que os governadores nomeassem os prefeitos das capitais. Os decretos-lei passaram a ter 60 dias para serem votados no Congresso. Vencido o prazo, eram considerados automaticamente aprovados. Ela, a Constituição, incorporou a doutrina de segurança nacional. O Conselho de Segurança Nacional foi definido como instância máxima. Os poderes da União foram, assim, ampliados em detrimento de estados e de municípios. O general Costa e Silva tomou posse como presidente em março de 1967. No mesmo dia em que a nova Constituição entrou em vigor e prometiu um regime mais liberal e humano. Uma revista chegou a anunciar o evento como a posse da esperança. A velha mídia brasileira, não é? Durante o governo de Castelo Branco, muitos liberais que apoiaram o golpe tinham rompido com o regime, assustado com as cassações, com os inquéritos policiais e com os atos institucionais arbitrários. Entre os anos de 1967 e 1968, a resistência à ditadura se ampliou muito. A começar pelo movimento estudantil, que foi engajando os setores da classe média em manifestações de rua cada vez maiores. Os trabalhadores também articularam uma reação ao arrocho salarial, fazendo as greves históricas de metalúrgicos em Contage, em Minas Gerais, e em Osasco, no ABC Paulista. Elas foram fortemente reprimidas, com prisões seguidas da elaboração de listas para quem tivesse participado não conseguisse mais emprego em nenhuma indústria. A retomada do crescimento econômico ainda não era percebida pela classe média e o país continuava a viver os efeitos da crise econômica. Os estudantes se mobilizaram contra a ditadura por questões específicas, contra a privatização do ensino superior e pela ampliação de vagas nas universidades. Os secundaristas estavam tão mobilizados quanto os estudantes universitários. No Rio de Janeiro, o assassinato do estudante Edson Luiz pela polícia militar, em março de 1968, durante uma manifestação contra o fechamento de um restaurante estudantil, criou um clima de greve e indignação. Cerca de 50 mil pessoas compareceram ao enterro do jovem Edson. Na missa de sétimo dia, a PM atuou com grande truculência. A violência policial contra populares e estudantes do Rio de Janeiro atingiu seu ápice no dia 21 de junho de 1968, chamado de Sexta-feira Sangrenta, com dezenas de feridos e quatro mortos. Em resposta, a passeata dos 100 mil, que ocorreu dias depois, foi a maior manifestação de massa do período e causou tanta repercussão que levou o governo a negociar com os estudantes. Mas sem acordo. Em julho daquele ano, as manifestações de rua foram proibidas pelo Ministério da Justiça. Ao mesmo tempo em que a repressão inviabilizava as ações pacíficas, surgiam as primeiras ações armadas da guerrilha. No dia 7 de março de 1968, um comando da vanguarda popular revolucionária, a VPR, promoveu o primeiro de uma série de 370 expropriações a bancos que seriam feitos pelos vários grupos de guerrilha urbana. Até 1970. A segunda expropriação foi um mês depois, promovida pela recém-formada Ação de Libertação Nacional, a ELN, comandada por Carlos Marighella. Daí se seguiram as ações em séria. No decorrer do ano de 1968, as ações da guerrilha urbana, cada vez mais frequentes, tensionavam os governantes e seus apoiadores. De início, o aparato policial estava despreparado para fazer frente a essas ações, mas logo se articulou e a repressão se instaurou. Desta forma, em 12 de outubro de 1968, a polícia prendeu cerca de mil estudantes participantes de um congresso da UNE. Naquela ocasião, toda a liderança estudantil foi presa e fichada pelo DOPS e os líderes mais conhecidos foram mantidos na cadeia. Foi uma ação muito significativa, pois permitiu a identificação de um grande número de futuros guerrilheiros. Já agora conhecidos e perseguidos pela repressão, muitos desses jovens apressaram sua entrada nas organizações de luta armada. Três fatos em particular causaram grande tensão na tropa que pressionava o governo. A manifestação do 1º de maio na Praça da Sé, em São Paulo, em que o governador Abreu Sondré foi expulso do palanque. A pedradas. A bomba lançada por um comando da VPR contra um quartel do Exército, em julho de 68, que provocou a morte de um soldado. E o discurso do deputado Márcio Moreira Alves na Câmara dos Deputados, propondo um boicote aos militares. A resposta do governo foi decretar, no mesmo dia, o Ato Institucional nº 5, o famoso AI-5, no dia 13 de dezembro de 1968, que consolidou a fase mais terrível do período ditatorial. A partir de então, o presidente podia, sem qualquer limitação, fechar o Congresso Nacional, as Assembleias Legislativas, as Câmaras Municipais, caçar mandatos legislativos e executivos, fossem federais, estaduais, municipais e suspender direitos políticos, demitir, remover, aposentar funcionários civis e militares. Confiscar bens para punir supostas corrupção, legislar por decreto e baixar atos institucionais e complementares a isto. Os que foram acusados de crime contra a segurança nacional perderam o direito a abers corpos e passaram a ser julgados por tribunais militares, sem recurso. Para completar o quadro, os atos, com base no próprio AI-5, não podiam ser objeto de apreciação pelo Supremo Tribunal Federal ou qualquer órgão do Judiciário. Ainda no dia da promulgação do Ato Institucional nº 5, no dia 13 de dezembro, o presidente fechou o Congresso por tempo indeterminado. As forças armadas e a polícia foram postas em prontidão. Havia medo de uma reação popular, por conta das passeatas recentes. Mas parte da esquerda mobilizada apostava em outro projeto. A luta armada. No dia 30 de dezembro de 1968, saiu mais uma lista de caçados. Entre eles, os deputados federais Márcio Moreira Alves, Mário Covas e o líder da direita, Carlos Sacerda. Há diverso a Goulart e aliado dos militares que, vendo suas aspirações à presença da República frustrada, havia passado para a oposição. A ditadura militar alcançava, assim, a burocracia estatal em todos os níveis. As forças armadas, o poder judiciário, as universidades, os sindicatos, outras entidades de classe e as organizações estudantis. Prendeu milhares de pessoas que foram processadas pela Comissão Geral de Investigação, a CGI. Em consequência dessas prisões e processos, milhares de pessoas, militares, cientistas, professores, juízes, funcionários de empresas estatal e privadas, operários, marinheiros e portuários, jornalistas, artistas, intelectuais e lideranças sindicais, também perderam o emprego. Muitos foram proibidos de trabalhar em sua profissão. Quanto à liberdade de expressão, desde o início, o regime militar fechou dezenas de jornais da imprensa comunista, socialista e de caráter operário e sindical. Provocou a venda e a descaracterização da rede de jornal nacionalista última hora e constrangeu a falência o Correio da Manhã. O Jornal Liberal Independente, uma iniciativa arbitrária da ditadura, foi a destruição do grupo econômico do empresário nacionalista, o Wallace Simonsen, que levou ao drástico fechamento da TV da Celso, moderno canal de televisão de grande audiência no país naqueles tempos, caracterizado por um jornalismo progressista. Ora, esses fatos nos permitem, ao menos, refletir sobre o que, de fato, foi o golpe de 64 e o regime militar, para, nos dias atuais, nos preparar para a defesa da democracia e o combate ao autoritarismo da extrema direita, que ronda as nossas casas e a sociedade brasileira de forma geral.